Olá, muito bom dia pra você. São 7 horas 30 minutos, Acontece Regional no ar. Sexta-feira, 29 de junho, véspera do fim de semana e de férias para muitas pessoas. Nesta data também é comemorado o dia do pescador devido a São Pedro e também é o dia da telefonista. Até às 8 horas, muita informação e prestação de serviço aqui no Acontece Regional e você, é claro, pode nos ajudar a fazer o programa, o jornalismo da TV Band Vale. E uma das formas de você interagir conosco é através do Ligue Band, o telefone é 9711 1313 e ao longo da programação também eu falo de outros meios pra você interagir aqui no Acontece Regional. 7 horas e 31 minutos, mais tarde, a 1h15, tem mais uma edição do Vale Urgente com o Tony Blade. Ele tá lá em São José dos Campos agora fazendo rádio e traz algumas informações pra gente. Bom dia, Tony. Bom dia, Lilian de Paula, bom dia aos nossos telespectadores. Nós estamos aqui no estúdio da Estério Vale apresentando o jornal Estério News. E hoje eu recebo aqui um entrevistado, né, estou conversando com o Anderson Farias, secretário de transporte de São José dos Campos, pra falar dos assuntos da nossa cidade. E ele, quero questioná-lo inclusive, né, perguntar o porquê isso teria acontecido. Foi o primeiro atentado contra um carro da secretaria, uma doblô que ficou totalmente destruída, né, um indivíduo teria jogado um coquetel molotov, destruiu por completo esta viatura. Então a polícia está atrás desse indivíduo. Seria um ato de vandalismo? Represália não, mas eu acho que um ato de vandalismo. Mais um ônibus foi queimado na capital paulista, então isso começa a deixar a população e também a polícia da região do Vale do Paraíba em alerta. Um caminhão ontem na rodovia Carvalho Pinto também foi incendiado e o motorista ou proprietário era um policial militar. Então redobre a atenção, não abram a guarda policiais, porque eles estão aí agindo e pensando 24 horas. Então não dá pra abrir a guarda, não é verdade? Vamos pras notícias da hora, o que acontece neste momento. A polícia civil de Areias está no local aguardando mais informações por conta de um homem que foi encontrado morto durante a madrugada. Isso em Areias, na casa dele, com um tiro na cabeça. Esse tiro foi disparado por uma pistola calibre 28. José Edson Silva, de 49 anos, morreu no local. O corpo vai ser encaminhado para o Instituto Médico Legal de Cruzeiro. E até agora não há nenhuma informação ainda de quem teria praticado este crime. Por enquanto, é só um detalhe com relação à rodovia Presidente Dutra. A partir das 9 horas da manhã, o trânsito deve ficar bastante complicado entre os quilômetros 144 e 83, próximo de Lavrinhas. Por conta de uma peça gigantesca que está sendo transportada, ou vai passar aqui pela região do Vale do Paraíba, saindo da Revap com destino a Lavrinhas. Então, redobre a atenção, trânsito bastante complicado, a peça mede 3,5 metros de largura por 63 de comprimento. E o trânsito deve ficar bastante complicado nesta sexta-feira, Lílian. Bom final de semana para você. Igualmente, Tony. O Tony volta, 1h15 da tarde, no Vale Urgente. 7h34, nesta madrugada, a polícia militar apreendeu mais 5 quilos de maconha e uma pedra bruta de crack de aproximadamente 200 gramas. Isso aconteceu no bairro Gurilândia, em Taubaté. Segundo a PM, a droga foi localizada em uma residência e duas pessoas foram presas em flagrante, acusadas de tráfico de drogas. E mais violência. Uma tentativa de sequestro acabou em perseguição nesta quinta-feira, em São José dos Campos. Com a polícia, de acordo com a polícia, uma mulher foi rendida no bairro Jardim Satélite e levada para um cativeiro na zona rural da cidade. Uma viatura que fazia o patrulhamento estranhou a movimentação do veículo e deu ordem de parada, mas os bandidos não respeitaram, fugiram. Houve então perseguição e o carro capotou. Houve vazamento de combustível do automóvel capotado que explodiu. A vítima conseguiu fugir para um matagal e os criminosos entraram em outro veículo que dava cobertura. A vítima teve escoriações leves e foi levada ao pronto-socorro municipal. 7 horas e 35 minutos, agora informações das estradas para você que vai circular pela nossa região. Temos imagens do complexo viário Carvalho Pinto, Ayrton Senna. Dá para ver a situação complicada, né? O motorista enfrenta bastante problema mesmo em relação à neblina. A gente daqui tem dificuldade de ver. Imagina aquele motorista que está enfrentando um pouquinho de lentidão ali na pista da direita. Na rodovia Presidente Dutra, também atenção à neblina e tem um acidente em São José dos Campos, no quilômetro 150, entre um carro e um motoqueiro que bloqueia a faixa da direita, sentido Rio de Janeiro. Portanto, um quilômetro de congestionamento. A vítima sofreu ferimentos leves. Em Guarulhos, também, o motorista encontra problemas. Nos quilômetros 209, 219 e 222, excesso de veículos, né? Na rodovia dos Tamoios, a gente lembra que hoje o trecho, entre o quilômetro 15 e 50, pode ser interditado, só que parcialmente, para as obras relacionadas à duplicação da estrada. A previsão é que o trabalho seja realizado entre 7 da manhã, portanto, já começou, até as 5 horas da tarde. Mas o usuário pode obter informações pelo telefone gratuito, que é o 0800 055 5510. É bom, então, redobrar a atenção, ligar para esse número aí, caso você vai precisar utilizar o trecho. E se você vai circular também por outras estradas estaduais, como Oswaldo Cruz, Dom Pedro I e Floriano Rodrigues Pinheiro, atenção ao que a neblina, né? No trecho de serra. É bom, sim, redobrar a atenção, bastante incidência de neblina, o que significa que o tempo vai ficar aberto. Hoje tem rodízio paulistano e aí não circulam pelo centro expandido da capital os veículos com placas finais 9 e 0. 7 e 37 em ponto se você vai circular por São José dos Campos. Veja os locais fiscalizados por radares móveis hoje. Na região leste, os radares móveis estão nas avenidas Xixima Rifume e na Cassiano Ricardo, com a climação. Na zona leste, a fiscalização ocorre na avenida Tancredo Neves e na sul está na avenida Cidade Jardim. Hoje a Delegacia da Receita Federal em Taubaté realiza o leilão de mercadorias apreendidas. No total, 100 lotes de produtos serão leiloados com lances que variam de 80 até 180 mil reais. Os produtos podem ser arrematados por até 70% de desconto em comparação com o que é cobrado no mercado. Os dois lotes de maior valor são os compostos por veículos da marca Lamborghini. O carro está avaliado em cerca de 1 milhão de reais, mas o lance inicial desta vez é 170 mil reais. Outros lotes são compostos por motocicletas, câmeras digitais, joias, relógios, aparelhos eletrônicos, utensílios domésticos, filmadoras e GPS. O leilão acontece então a partir das 10 horas no auditório dos sedes Taubaté, que fica na avenida Amador Bueno da Veiga, no Jardim Jaraguá. O número é 220. A Receita Federal também informa que esses produtos não têm garantia e que o imposto também é cobrado na hora da compra. No último leilão realizado em novembro do ano passado, a Receita Federal arrecadou 961 mil reais e reuniu um milhão e meio de pessoas. Na ocasião, 150 lotes foram arrematados. 7h38, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem detalhes da previsão do tempo e mais notícias da região. Não saia daí, bom dia pra você. A gente volta já. Música Música